Volta com RCN Esportes, ó, vai comentando que eu tenho mais um passaporte pra sortear no final do programa. E você também pode interagir comigo através do meu Instagram. Põe aí na tela, diretor, assuntos mais profundos, curiosidades, doações, enfim, basta entrar em contato comigo aí no meu Israel Espíndola Underline Jorge. Não, ligar não, ligar eu não posso atender que eu tô no programa ao vivo. Ei, meu Deus do céu! Galera, vocês se ligam em jogos eletrônicos? Pois a partir de agora, a nossa repórter especialista em jogos virtuais, que não é o meu amigo Matheus Siqueira, viciado em Free Fire, principalmente durante os programas ao vivo, vai trazer novidades deste mundo. A Carol Beguelina já estreia falando de LOL. Eu não sei o que é LOL, meu amigo. Pra quem conhece, é o tal do League of Legends. Fala aí, Carol! Olá, Israel! Como você já disse, o mundo do esporte eletrônico vem com tudo e não podia ficar fora do RCN Esports, né? É por isso que eu venho trazer as histórias e atualizações deste universo aqui pra gente. Então, se você curte ou tem curiosidade em saber mais sobre o mundo do League of Legends, Valorant, Free Fire, GTA, CSGO e muito mais, vem comigo que a gente tem muito pra conversar. Já falando nisso, a final do CBLOL tá chegando. O segundo split vai garantir a vaga de um dos times brasileiros pro Mundial neste sábado, dia 4 de setembro. Mas e aí? Você é gol-handsga ou gol-head? Coração na mão, frio na barriga e agora é torcer. E olha, gente, fiquem bem atentos no RCN Esports que na próxima semana eu vou trazer quais foram os times das outras ligas que também já estão garantidos pro Mundial. Eu espero vocês, hein? Valeu, Israel! Caramba! Olha, eu sou da época do Mario Brothers, Sonic, eu jogava Mega Drive. Depois disso eu parei, não tá no Playstation, né? Qual que é o Playstation que já tá agora? É o 5 Playstation já? Acho que foi até no 3 ou 2, sei lá, eu jogava. Rapaz, mas é um mercado que movimenta milhões e milhões e milhões. Não! Pac-Man também, foi bem no início. Quem jogava Pac-Man era o Totó. Ele saía da casa dele pra jogar Pac-Man na casa. Mas o meu videogame era o Mega Drive e o Nintendo, não é Playstation. É o Nintendo. Era o Nintendo. Mas, enfim, chega de sacanagem aqui no boteque aqui do RCN Esports. Eu fui ver, depois de pesquisar, junto com a Carol Beguelini, pensa no mercado que movimenta milhões e milhões e milhões. Inclusive, na próxima terça-feira, quando a Carol vai trazer nova matéria do eGames, ela vai estar aqui comigo pra falar mais sobre este mundo dos jogos eletrônicos, dos jogos virtuais, enfim, do mundo dos games. Tirando o meu amigo Matheus Siqueira, que é viciadaço no tal do Free Fire. Tá jogando lá uma hora dessa. Olha, acabou de ganhar a partida. Enfim, e por falar em ganhar, bora sortear mais um cupom aqui do Vitinho Parque, um passaporte com quatro cortesias pra você levar aí quem quiser, o filho, a filha, a namorada, participa. Olha aí, o computador já está processando. Quem será que vai ganhar aí mais um passaporte lá? Opa, quem que é? Tá de cabeça pra baixo? É o Ramão Barreto. Fala, Ramão. Você acaba de ganhar aí o passaporte do Vitinho Parque, quatro cortes no Vasco, pra levar quem você quiser pra curtir. Você também tem até às 5 horas da tarde, pra passar ali no Grupo RCN, na rua Eurídio Chagas Cruz, número 807, e retirar aí o seu cupom. Ah, os sorteados? Tem que trazer documento, né, gente? Pelo amor de Deus, não vai chegar lá, ah, eu ganhei. Tem que trazer o documento comprovando que você é você mesmo. Isso mesmo, você é você mesmo. Rosildo, tá na hora? Já tá na hora, já, de a gente dizer tchau? Ainda não. Ó, segunda-feira, eu tenho dois minutos. Vou abusar meus dois minutos. Ô, diretor, coloca aí pra mim, diretor, aí meu Instagram. Vamos ver, será que tem alguém comigo aí no meu Instagram? Não tem ninguém comigo, ninguém curte o Instagram. Vocês não curtem o Instagram, não? Vocês só gostam do videogame mesmo? Bom, então se liga, na terça-feira, feriadão, 7 de setembro, um programa especial só de e-games, os jogos eletrônicos videogame. Então já avisa o filho, já avisa a namorada, já avisa a galera que curte aí os jogos eletrônicos, que na terça-feira será a pauta do RCN Esporte. E se você curte mesmo, fique ligado, que nós estamos preparando aí, ó, vai parar a Três Lagoas. Tenho certeza, mas não vou contar agora não, não vou dar spoiler não, vamos aguardar. Beleza? Agora sim, meu filho, tá na hora de ir embora. Bom final de semana, pratique esporte, jogue videogame, enfim, curta à vontade. Segunda-feira estou de volta. Até mais, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho